Lá vai aquele morto de fome mais uma vez. Esta praga é capaz de comer um planeta inteiro sem arrotar. Ele está de ressaca, por isso ele lá vai destruir a sorte de algum restaurante. Caminhando pela cidade, numa manhã de domingo, com a brisa da manhã de quase meio dia, depois de eu ter dormido, bêbado, roncando, babando. Ontem eu tomei um porre. Só que agora eu estou animado. Eu vou lhe acabar com a sorte de uma churrascaria bem pertinho de você. Pretendo comer coisas. Vamos lá ver o que tem pra se comer. Já consegui chegar até a rua principal e estou esperto. O trânsito ruim de domingo, já começo a sentir cheiro de comidas. Enquanto ali tem um bar lotado de pessoas comendo. Essa gente bebe pra caramba, gente. Achei que ser que nem eu, assim, cara de boa. Que só come víveres, frutas, essas coisas. Olha lá, os cachaceiros. São pinguços. Olha lá, cheguei no ambiente. Tradição do churrasco é o local. Vamos ver. Vamos caminhando. E aí, tudo bom? Vem comer um pouquinho de comida. Ah, claro. Legal, olha lá. Tem uma ornamentação da hora, gente. É, vamos ver o mais interessante. O rango. Vamos caminhando. Serelepe, Pimpão. Olha só. Veja bem, veja bem. Vamos ver, vamos ver. Olha, tem uns docinhos, hein? Eu acho que vai ser legal, em geral. Vamos ver ali mais comida. é vamos resolver aqui a questão já estou com os produtos vejo bem muitas guloseimas é que até sushi e eu vou tomar essa simples cachaça que eu não gosto de beber mas é cortesia comi também gente olha olha essa picanha olha olha só comi também o queijinho ai comida é bom demais continuo comendo e aí já chegou uma cerveja comi também vamos filosofar sobre rango comida é um ser maravilhoso ela enche a minha barriguinha eu como eu come isso ele come depois fazemos um pouco nossa essa picanha olha eu estou falando gente come ai também come ai também impressionante olha que menino que menino que menino mas não pense que acabou eu não poderia ir embora sem esse docinho agora vai as vezes me pergunto se compensa eu ser tão comilão assim olha nossa e nessas horas eu me transformo no cristiano ronaldo dou um pulinho e falo sim um pulinho no sol e